Música Bem vindos a mais um episódio desta campanha de Gondor Malta, portanto, neste episódio vamos tentar resumir aqui com o nosso capitão Boromir, vamos tentar destruir estes exércitos pequenos de Harada, antes que eles se juntem e causem algum problema, por um bocadinho nada não consegui atacar, mas pronto, ele assim vai juntar e eu vou dar cabo de praticamente tudo. Este exército enorme que eu tenho aqui vai conquistar duas cidades de Harada, vamos parar ali um bocadinho em Amon Aethel antes de continuar, estou a avançar nas duas frentes, na realidade até vou avançar nesta terceira frente, vou recapturar-o no Londres, é isso tudo, final do turno, sim senhora. Portanto, às vezes temos de perder um que outro local para podermos sobreviver, para podermos aguentarmos bem, é preferível sempre, é mais aquela coisa de, o que é que é mais importante, perder uma, ou ter uma aldeia, ou ter três unidades de infantaria, naquele caso, prefiro ter as três unidades de infantaria. Ui, uma invasão de corsários, e onde é que isso foi, nem sei, nem sei onde é que eles vão desta vez, não, não vejo aqui nada, ok. Este até é bem porreiro, portanto, se calhar vou aceitar. A Orthank está outra vez andando a Siege, onde é que tu estás? Estás aqui! Uou! Uou! Onde é que tu andavas com estas unidades todas, pá? E eu aqui, meio aflito contra Harada, ó pá! Onde é que trafico que tu és? Bem, a invasão dos corsários, não sei onde é que ela vai ser, não me interessa, não estou a ganhar lá muito dinheiro. Infelizmente, Unit Recruitment em Londres, está-se, vai. Tu vais ir para aqui? Bem, vou ter aqui um exército, afinal, enorme, pá! É isso tudo! Ok, meias senhoras, vamos lá se mexer. Oi, o que é que se passa aqui? Black Root Veil Volunteers, está tudo, ó. Ainda vou conseguir recrutá-los mais tarde. Portanto, depois vou atacar aqui a Anulon, lá está, na boa. Entretanto, há, pá, aí alguma invasão de corsários, não sei onde é que eles vão ir parar. Nem me interessa muito. Ui, este generalzinho. Este vai ir, mas é para ali para o meio. Minas Ethyl, talvez, capaz de defender um bocadinho. Ok, o Boromir vai andar a atacar aqui estes dois, mas antes disso, quero mesmo mexer a este espião. Ver o que é que se passa aqui. Ahá, ahá, vamos lá. Tu, meu amigo, consegues avançar para aqui? Oi, está aqui um exército. E não é nada especial. Está aí com um bom local para se defender. Portanto, vamos lá atacá-lo. Um, dois Southern Archers, nada especial do resto. Nada especial. Se ele continua com capitães, se ele continua com capitães, está tudo bem para mim. Isso é na boa, pá. O pior é ele andar ali com os generais da treta. Isso é que eu não gosto de nada. Ah, muito melhor. Eu pensava que me ia concentrar um bocadinho mais em Mordor. Quer dizer, bem, por um lado, concentrei-me. Ainda não acabei com eles. Mas eles já estão quase no fim. Mais um exército que eu consiga fazer contra eles. E está tudo bem. Ok. Arqueiros, até dizer, chega bem. Estou a jogar com Gondor como jogo com... Na realidade, com os... Como é que se chama? Com os elfos, não é? Cheio de arqueiros ali, que isto é que é uma maravilha. Os arqueiros são completamente poderosos. São demasiado poderosos. Ok. Bem. Isto é que é um exército de reconhecer. Vamos pôr uma Géia Cavalaria aqui, porque eu certamente não quero... Já, vou descer ali daquele monte. É isso tudo. Ok. Vocês, nada para aí além. Vamos avançar aqui um bocadinho. Faz favor. Cavalaria, vamos ali para aquele... Aquela zona, faz favor... Vocês, ponham-se atrás de... Dos arqueiros. Vezes dois. Sim senhor, arqueiros. Vamos lá fazer o vosso trabalho. É isso tudo. Comecem lá a atacar. Não? Não é por isso. Ok. Ele não está a gostar muito da posição. Eu também não gostaria. Mas eu vou forçar um bocadinho... Os problemas dele. Vezes dois. Ou a vezes seis. Bora lá. Avançar um bocadinho mais. Ok. Ele não está a posicionar-se lá num bom sítio. Isso posso garantir. Mas pronto. Aqui já vamos ter alguma oportunidade de começar a atacar. Não? Alguns arqueiros. Alguns tiros. É pois. É que os Sicilian Rangers estão deste lado e acabam por depois não ter ângulo de ataque. Portanto. Vamos simplesmente avançar um bocadinho mais. Forçar mesmo a posição. Defender com a minha Infantaria. Cavaleiria vai mesmo se mexer para aqui para este lado. É isso tudo. Arqueiros. Já podem atacar? Poder podem. Mas ele está sempre a fugir. Pronto. Eu mexo-os bem perto de ti. Que é para tu gostares. Vá. Bora. Corram bem perto. Infantaria. Ponha-se bem aqui pertinho. Ora lá. Assim não me digam que não conseguem atacar. Vá. Estamos bem pertinho. É isso tudo. É isso tudo. Arqueiros. Comecem lá a atacar. Ok. Pronto. Os meus milícia não conseguem atacar. Não sei porquê. Mas. Vamos lá atacar um bocadinho mais. Vamos mexer um bocadinho mais. Esses seis. O que é que é? Siga. Agora sim já estão em alcance. Pronto. Arqueiros contra arqueiros. Ele tem aqui alguma cavaleiria. Nem tinha reparado nisso. Nada. Zero. Sem cavaleiria não vais lá meu amigo. E agora com tantos arqueiros. Nã. Estes aqui estão-se a aproximar. Já vão levar com uma salva. De palmas. Não é bem de palmas. Mas é. Está lá perto. Portanto. Cento e cinquenta. Mais dois ou três. Já. Eles vão fazer algum dano. Mas. Nada por aí além. Matam dois ou três. E morrem cinquenta ou cem. É assim que eu gosto das estatísticas depois. Arqueiros. 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 Ok. Aqui os Hardly Marches. Estão a mexer. É isso tudo. Deem lá cabo deles. Tentinho. 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 Estes também vão começar a levar parrada. Meus senhores vão ir para aqui. Siga. Corram em posição. Infanteria. Vou precisar de mexê-los. Até acho que sim. Tu, minha senhora. Vais pôr automático. Tu vais pôr avançar mais para frente. Isso. Que assim vais parar estes Moe Hot Tribesman. Tentarem avançar. Os Ithelian Rangers já estão a dar bem cabo dele. Ele provavelmente já vai começar a fugir. Lá está. Lá está. Mas não é preciso fazer muito para eles fugirem. Para dizer a verdade. Ok. Os Arches até estão a atacar. Ele está a matar um que outro. Não é nada por ir além. Mas. Vai dando moça. Não é? Vai dando moça. Vocês podem perseguir estes. Faz favor. O que é que é aquilo? Spearman. Southerun Warband. Os Trollman. Que vão estar aqui a causar algum problema. Meus senhoras. Southerun Arches. Está tudo bem. Desde que os meus arqueiros deem cabo da maior parte das unidades dele. Está tudo bem. Ok. Spearman também está a ser atacado. Southerun Warband está-se bem. Os Lebanon Marines estão a atacar. Ou vão atacar aqui. Siga. É isso tudo. Territorial Guards. Mano. Bem. Vocês vão atacar aqui. Vão atacar ali. Vocês vão carregar sobre elas. Tu. Vais a perseguir. Vais a atacar aqui os Hard Dream Arches. Não? Acho que sim. Tu. Podes vir a atacar ali. Faz sabor. Na realidade. Marqueiros. Oi. Marqueiros. Podem atacar aqueles Hard Dream Arches. Faz favor. Por favor. Isso. Ok. Cavalierial ali está tudo bem. Esta está a perseguir. Vocês podem se mexer para aqui. Tu podes atacar aqui. Faz favor. Ora lá. Tu continuas a perseguir. Oi. General. Vão para aqui pá. Tu. Atacar aqui os Hard Dream Arches. Sim senhor. Vamos perseguir ali. Vocês. Ataquem ali os Troll Men. Sim senhor. Valeria. Vamos atacar aqui. Faz favor. Arqueiros. Está-se bem. Onde é que anda aqui mais que a Valeria? Tu. Vamos atacar estes Troll Men. Tu. Vamos para aqui. E a Infateria. Os Arqueiros. Vamos reposicionar-se aqui. Corram em posição. Cavalieria 8. Aqui alguns Southron Warband. Que estão a causar problemas. Tu. Para lá com isso. Faz favor. É isso tudo. Lannister. Bora por aqui. Estou a pôr a minha. O resto. Vamos para aqui. Não. Vão para aqui. Mas é. Não seja aí. Está tudo muito bem. Está. Está-se bem. Vamos atacar ali aqueles. O resto dos meus Arqueiros. Está a dar cabo de tudo aqui. É. Eles vão já fugir daqui a nada. Vamos atacar aqui. Faz favor. Oi. Isto é um trabalho para os Arqueiros. Se calhar. Bom. Mas se já estão o routing. Não há crise. Os meus Arqueiros vão me deixar de estar a atacá-los. E a Cavaleria vai dar cabo delas. Vá lá Arqueiros. Não atacam os meus Cavaleiros. Dei mais a cabo deste Southron. Isso. É isso tudo. O que é que eu perdi até agora? 8% dos meus homens. Nada. Isso não é nada. E aqui de resto. Está tudo bem. Não sei como é que este Southron Warband ainda se mantém. Vamos lá continuar a batalha. Sim senhor. Oi. Arqueiros. Correm lá. Faz favor. Agora mexam-se. Sim senhor. Bem fácil a batalha. Bem fácil. Assim não há cá muita crise. Perder 8% dos homens. Ah. É facílimo. Bora. Então. Persigam lá os gajos. Aquilo ali ainda vai fugir. É isso tudo. Pronto. Menos de 200 homens. Sim senhor. Está tudo. Está tudo. Tudo. Sim senhor. Assim é que se faz. Portanto. Toca a marchar ali sobre aquela cidade. Não sei se vou atacá-la. Para ser sincero. Vai depender de que tipo de tropas é que tem. E talvez consiga atrair mais tropas para esta zona. Já tem alguns arqueiros que significa que podem causar alguns problemas. Vamos tentar investigar aqui um bocadinho mais. Nem por isso. O que estou a precisar mesmo é daqui do espião. Para ser a verdade. Para ser a verdade. Para precisar mesmo isso. Bem. Está aqui outro exército. Olha. Força. Consegues. Nem por isso. Pronto. Então vou fugir ali para Imelade Karnan. Pois. Cinco turnos não é nada. Cinco turnos é na boa. Senhor. Bora-me ir. Ok. Vamos ter de atacar aqui. Vamos atacar este capitão. Então é isso tudo só parqueiros. Que é para ser mais fácil. Assim mesmo pá. Limpar aqui a área. Depois continuar com as conquistas. Isso é que um gajo que era. Isso é que um gajo que era. One does not simply walk into Mordor. É. Só quando vocês se percebem que o Frodo realmente. Simplesmente entrou em Mordor. Aí é que um gajo se percebe com o enganado. O Boromir estava. Bem. Arqueiros. Só buscar a vocês. Quero aqui estes Levenin e tal. Vão ficar aqui a defender os arqueiros. Porque não preciso mais de nada na realidade. Se tudo o resto de infantaria e tal. Vamos só agrupar cá atrás. Está tudo. Cavalaria para perseguir. Claro. E está tudo bem. Agora são senhores arqueiros. Bora lá. Mostrem lá que sabem fazer as coisas. Isso. Vamos ver. Não são os elfos. Mas. Os humanos também são bons a atacar. Lá está. Bem. Só se houve as setas a caírem. Coitados os Trollmen. E dos Haradrim Spirman. Lá está. Pronto. Eu gosto destas lanças. Mas é uma pena que eles nem sequer vão conseguir chegar a utilizá-las. Esta infanteria vai começar a fugir assim que se aproximar. 100, 90, 70, 80. E agora os Trollmen também começam a levar a perrada. Começam a ter de parar. Estão lá. Estão lá. A atrasar-se um bocadinho com tantas flechas a terem-se de defender. Oi. Os Lebanon Marines e os outros já estão em alcance. Fantástico. Assim não vai. Eles nem sequer vão chegar às minhas linhas. Vamos lá fazer uma aposta malta. Será que eles chegam às minhas linhas ou não? Eu aposto que não. Estão desta maneira. De certeza que não chegam. Não chegam. Não vai haver o símbolo. Não vai mudar. Anda lá. Vá. Será? Será que foi por pouco? Oh. Foi por pouco. Ok. Ok. Eu conto com que não. Não. Ok. Eu ganhei. Ok. Não funcionou. Não vou ficar problemas nenhum. Não vou ficar problemas nenhum. Eles não chegaram a lá. Mas chegaram lá há tempo. Bora lá. Um bocadinho mais rápido. Arqueiros. Deem lá a cabo todos deles. Deu? Já. Está tudo. O que é que falta? Um coitadinho. Ah. Este é um jogo de capitão. Foi-se. Oh. Perdi um homem. Perdi um homem. Epá. Isso é que não. Isso é que não. Perder aqui um homem. Uma batalha destas. Opá. Assim já fico chateado. Ok. Bora o meu. Anda lá. Vamos aqui mais quais. Ok. Vamos atacar aqui. Estes dois exércitos. Tens aqui alguma coisa decente. Acho que vai ser exatamente a mesma coisa. Na boa. Já agora. Tenho andado aqui a arriscar um bocadinho com estas batalhas. Que às vezes breakam. Por isso. Bora lá. Um capitão mais outro capitão. E assim resumimos este episódio. Três batalhas. Uau. Só num episódio. Fogo. Bem. É melhor para vocês. Mumak. Mumakill não são. Há que ter um bocadinho de cuidado quando ele tem Mumakill. Eu sei que o Rarado começa sempre com uma unidade Mumakill. Que eu saiba. Já não me lembro. Eu creio que eles antes começavam e que neste mod já não começam. Que é um bocadinho para que não sejam tão fortes. Creio eu. Ok. Vamos fazer a mesma tática. Não há sentido para fazer outra. Vocês vão estar ali no outro lado. Sim. É isso tudo. Assim estou-me a defender de tudo e mais alguma coisa. Uma cavaleiria. Tu para aqui. Tu aqui. Tu estás aí. Está-se bem. Ele está a juntar tudo ali. Está bem. Pronto. Então vou com tudo para aqui. Ups. Tens aqui algumas unidades que vão entrar. Então olha, vamos pôr aqui as minhas tropas e está a andar. Bora lá. A gente corre lá em posição. Vocês, meus senhores, vão para aqui. Corram lá em posição. Onde é que estás? Tu! Vamos para aqui. Por acaso tem um colega meu que é parecidíssimo com este gajo. Bora lá. Onde é que estão as tropas? Estão aqui. Vamos pôr as nossas tropas aqui. São senhor. Bora ao Mir. Anda lá. Não sejas preguiçoso. Corram para posição. Vezes 6. Vamos lá ver se ele se mexe com as outras tropas. Curiosamente está a fazer isso pela primeira vez já. Está mesmo a fazer isso. Está a juntar os dois exércitos. Vá lá. Vá lá. Ok. Marqueiros para aqui. Faixa Rona. Seja aqui. Fateria deste lado. Oi. Não é esse. É este. Vou juntar ali daquele lado. Bora ao Mir. Vezes para aqui para trás. Tu! Vocês vão para aqui. Cabelaria. Vezes para aqui. Toda a gente corre para a vossa direção. Anda lá. Corra lá. Corra lá. Que isto não há cá muito problema. Muito que fazer. Arqueiros. Vamos começar a atacar. Vamos. Alguns escravocedores deles a irem abaixo. Bem. Já não são assim tantos. Já não são assim tantos. Já levaram alguma porrada. 5% dos homens. Está tudo. Vamos avançar os nossos arqueiros que isso é que eu gosto. Avançar estes Lebanon Marines aqui. Vocês meus senhores. Oi. Então. Vocês vão mexer-se para aqui. Tu. És tu. És. Vezes para aqui. Faz favor. Boromir nem precisa se aproximar. Mas pronto. Só um bocadinho. Vocês. É um movimento de. De pinça. Siga. Toca a mexer toda a gente. Posição. O que é isto? Tribesman. Eu sei que ele tem alguma espécie de cavalaria. Ah tem estes. São escravocedores. Portanto está tudo muito bem. Ok. Os meus arqueiros estão a dar cabo dos arqueiros dele. Isso é que eu gosto. Gosto de ver isso. Bora lá. Anda lá arqueirosinhos. Isso. Vem lá cabo deles. Ele está a tentar carregar sobre esta força. Curiosamente. Curiosamente. Então vá. Vamos mexer estes para aqui. Cavalaria para ali. Corre. Corre. É isso tudo. Ok. Está bem. Se ele está a mexer. Está a mexer. Vamos para aqui. Toca a atacar. Aliás. Tu vais atacar ali os archers. Sim senhora. Tu cavaleria. Estes já estão a fugir ali praticamente. Os muhat tribesmen. Está tudo. Estes. Lebanon Marines. Vamos vir para aqui. Estes aqui. Vão vir para aqui. Faz sabor. Ok. Estes vão correr ali atrás. É esta força de. Sem a cavaleria. Vais mexer para aqui. Vamos lá. Corram. Corram em posição. Arqueiros. Vamos posicionar-nos. De onde vocês possam fazer algum dano. Na realidade. Siga. Pô. Isso é que não. Isso é que não pá. Isso é que não. Isso é que eu já não gosto de ver. Vocês. Meus senhores. Galicia de Gondor. Vai para ali. Vamos ali atacar. Vocês estão a atacar os archers? Está tudo. Vamos atacar os muhat tribesmen ali. Faz sabor. Ok. O que é isto? Haradrimarch. Está tudo. Os meus arquertos estão a fazer um bom trabalho. Isto aqui. Xeta cavaleria. Senhores da cavaleria. Vamos lá atacar ali. Está tudo. Vamos lá mexer daqui para fora. Ok. Lebanon Godsman. Vamos atacar aqui deste lado. Vocês vão para ali. Para ali milícia. Para ali. Ok. Haradrimarch. Vamos tentar apanhá-los ainda. Agora. Esta cavaleria aqui. Ataca. Não deixes que eles fujam. Arqueiros. Já podem parar um bocadinho. Não há nada que possam fazer aqui. Axeman. Vamos atacar ali. Siga. Cavaleria para aqui. Aquela cavaleria não vai apanhar nada. Portanto vamos só retirar aqui deste lado. Um. Onda no milícia. Para ali. Faz sabor. É tudo. Siga. Vamos lá a cavaleria. Tu. Vamos lá. Esses dois. Ok. Desta vez não quis usar os meus arqueiros tanto. Mas mesmo assim está tudo já a fugir daqui a nada. Força. Estão todos juntão. Siga. Para bingo. Bora lá. Vamos lá perseguir aqueles. Andam lá. Antes que eles fujam. Ok. Moohad Tribesman ou Beastmasters. Já foram. Bora. Ok. Vocês aqui também estão à vontade. Vamos continuar. Na realidade quero que persigam mas é aqueles. Que os Lightning Marines conseguem ainda acabar com estes. É isso tudo. Ainda perseguimos muitos. Não sobra um grande coisa deles. Tribesman já foram. Capitão morreu. Isto é sempre bom de ouvir. Ok. Usem lá os vossos Javelins. Vejam lá. É isso tudo. Força. Onde é que estão os Lightning Marines. Isso. Deem lá a cabo deles. Sim senhora. Preciso ir à Cavalaria. Preciso. Vamos lá a Cavalaria. Não lance e lanças enquanto a minha Cavalaria está aqui. Só a favor. Isto tudo. Olha aqui a bandeira deles. Coitado. Olha como é que ele morreu. Está? Está feito. Pronto. É assim mesmo. Bora ouvir. Mostra-lhes como é que faço. Cento e cinco homens que perdei este. Nada por aí além. Ih senhora. Ih senhora. Portanto. Tudo safa aqui nesta zona. Vamos prosseguir com conquistas. Lá está. Eu podia tentar juntar os dois exércitos. e ver se consigo dividir um bocadinho. Mas por já não creio que isso seja necessário. Até podia dividir os dois exércitos. Agora que penso nisso. Ok. Portanto. Não. Vamos fazer simplesmente isso. Lá está. Vamos ir aqui para baixo. Lá está. Conquistar aqui uma cidade. Que eu sei que anda para aqui uma cidade. Estes aqui vão conquistar Ilad Karnan. É assim mesmo. Funciona. Tu podes mexer. Não. Tu também não. Está tudo. Já podes recrutar aquilo. Não. Próximo turno. Creio eu. E tu. Aguenta-te aí a vida pá. Aqui. Não há surpresas para já. Não. Deixa-me só. Certificar-me que não há muitas. Senhor capitão de. Gondor. Podes ir para aqui. E pôr aqui também uma. Podes. Sim senhora. Estudo. Quero Watchtowers em todo lado. Ok. Depois vamos ter este exercito de Mordor. Vamos ter de lidar contra ele. Mas lá está. Denethor. Pau. Denethor não falha. Isto vai dar cabo deles que é uma coisa doida. Há. 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 Há problemas. Pronto malta. Até a próxima. Espero que estejam a gostar desta campanha. Certamente está a ficar mais interessante agora. Com estas invasões aqui em Harad. Com a invasão ali de Mordor contra mim. Lá está. Estou a deixar um bocadinho Mordor para trás. Mas este exercito vai começar a invadir aqui nesta zona. E lá está. Vou começar a construir um novo exercito em Minas Tirith. Mas. Queria que já fosse um exercito mais. Mais potente. Os Echileas Veterans. É isso tudo. Vamos tentar construir aqui barracks e tal. Vai demorar algum tempo. Os Night Stables. Cavalry Militia é muito gira. Mas Gondor Cavalry é que era fantástico. Portanto. Vamos ter de começar aqui a construir algumas coisas. Os meus fundos não são lá grande coisa. Mas. Deve conseguir assim conquistar esta cidade. Olha. Inca. 1500. 1500 nesta cidade. Provavelmente esta também tem outra igual. Portanto. 4000 nisso. E não ter mais unidades. Ou não andar a construir mais unidades. Isso é que era fantástico. Por isso. Não para com o próximo episódio. Tchau tchau malta.